Olá, bom dia! Estamos aqui mais uma vez com o Salmo 119 e hoje nós iremos ler o versículo 19. E esse versículo já começa com uma pergunta muito interessante. Veja só. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o de acordo com a tua palavra? De todo o meu coração tenho-te buscado. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendita és tu, ó Senhor! Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Em teus preceitos medito e observo os teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Veja bem, ele nunca esquecerá da palavra de Deus. E a pergunta, ele disse, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o de acordo com a tua palavra. Se você quer conhecer os procedimentos de uma pessoa, basta você observar a palavra dessa pessoa. Como ela fala, como essa pessoa age, que tipos de dialeto esta pessoa tem. Você observando isso, você conseguirá examinar quem ou como é o caráter dessa pessoa. Então, leia esse Salmo 119, versículo 9 com bastante atenção, porque aqui tem fontes maravilhosas para o seu dia de hoje, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra do Salmo 119. Um abraço a você e até mais!